Gente, o que foi 2020, né? 2020 foi isso tudo aí que a gente viu e estamos vendo ainda. As pessoas estão falando que 2021 nada mais vai ser do que um ano que a gente vai estar colhendo os frutos podres que nós plantamos em 2020. Será? Hoje eu trouxe pra gente aqui três histórias que simplesmente deixaram os egípcios chocados nos últimos meses. Uma delas aconteceu esses dias, que é a primeira história. A segunda tem vindo acontecendo, mas teve um desfecho, eu esperei esse desfecho acontecer pra vir contar pra vocês. E a terceira história acabou de acontecer, foi publicado esse vídeo ontem, essa notícia tá correndo nas redes sociais desde ontem, na segunda-feira de ontem. Ainda não tem um desfecho, então eu queria que vocês ficassem até o final desse vídeo, pedir pra vocês comentar o que vocês acham, o que vai dar nessa terceira história. A primeira história começa com duas meninas, duas irmãs e o seu pai. Essas duas meninas se chamam Gired e a outra chama Nisma. São duas adolescentes em volta de 13, 14 anos. Pai, 63 anos, um senhor viúvo aposentado. O que que aconteceu? Essas meninas, felizes da vida com o pai, super dedicadas ao pai, o pai a elas, desde que a mãe morreu, os três não se separam. Sabe aquela família inseparável? Aonde um vai, o outro vai. Os vizinhos e familiares contam que eles não se separavam nem pra ir no mercado. Iam comprar tomate no mercadinho, embaixo de casa, iam os três juntos. Na padaria, aqui não tem padaria, tá? Mas iam comprar pão, iam os três juntos. Enfim, tudo que eles faziam eram os três juntos. Até que um dia essas meninas acordam e percebem que o pai faleceu. O pai não se mexe, não respira. As meninas entraram em desespero, pegaram o corpo do pai, levaram até um banheiro, estaram dentro da banheira, deram banho, fizeram todos os asseios que a religião pede, né? Higienizaram todo o corpo do pai, fizeram a barba, fizeram o cabelo, enfim, deixaram o pai cheiroso, limpinho, arrumadinho. Depois pegaram, desceram no mercado. Aqui já as pessoas meio que estranharam porque elas estavam sozinhas sem a companhia do pai. As duas desceram, pegaram, compraram queijo. Olha que detalhe bizarro, gente, presta atenção aqui. Queijo, coalhada, farinha de trigo, incensos e mais algumas especiarias que eles não especificaram quais eram. Mas tudo coisa que se põe em comida para dar cheiro. Pegaram o pai, untaram o pai com esses ingredientes, o queijo, a coalhada, que aqui chama-se labna, com a coalhada, com o trigo, com tudo que tinha direito. Pegaram o plástico, enrolaram o pai e deixaram o pai na sala. Claro que como o pai delas era uma pessoa muito presente na família, principalmente aqui no Egito, as famílias são muito unidas, sempre se comunicam, se falam no telefone. Familiares e amigos perceberam que o Sr. Mohamed começou a não aparecer. Não atendia mais telefone, não ia mais na casa de ninguém. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas e ligando, e só as duas meninas que atendiam. Quando elas atendiam, elas falavam que papai está dormindo, papai saiu, papai saiu, mas o papai não sai sem vocês. Não, mas ele hoje saiu, ele tinha algum compromisso, ele não quis levar a gente. As desculpas começaram a não se encaixar. Até que se passam dez dias, e aí o irmão do Sr. Mohamed chega, mete o pé na porta e entra. Quando ele entra, ele se depara com a cena. O pai das meninas sentado, morto, na sala, na frente da televisão, a televisão ligada no programa que ele gostava de assistir. E as meninas arrumadinhas, penteadas, sentadinhas do lado do corpo do pai. Olharam para o tio como se nada estivesse acontecendo e o tio pergunta, O que vocês estão fazendo? Ué, estamos sentadas com o papai. O cara automaticamente chama a polícia, a polícia chega, leva todo mundo para a delegacia. Chegando lá, foram fazer uma investigação para ver o que tinha acontecido. A perícia veio, examinou o corpo, percebeu. O corpo realmente tinha tido uma morte natural, ele faleceu de morte natural, simplesmente o coração parou de bater. Ele morreu dormindo pelos laudos que se dizem na internet. E as meninas foram passar por vários interrogatórios, com médicos, policiais, investigadores, até que eles chegaram à conclusão de que as meninas, na verdade, o que elas tiveram foi um choque de realidade, que elas não aceitaram a morte do pai. Então elas mentiram para elas mesmas, fizeram uma fantasia na cabeça delas, que o pai estava vivo e que a qualquer hora ele ia acordar. E foi o que elas responderam, que o papai estava bem e que a gente não acredita que ele pode ter morrido e ter deixado a gente. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a ver que essas meninas são meninas de um nível cultural, um nível cultural alto, são meninas que frequentam a escola, tem boas notas. Boas alunas, boas amigas, boas filhas, boa filha. Enfim, as meninas são perfeitas, assim, todos os familiares, vizinhos, amigos, falaram que eram meninas super inteligentes, super carinhosas, super religiosas, super tudo. Mas tiveram esse acesso de amor pelo pai. A segunda história foi a história do Muhammad Amsa. Esse menino fez um negócio incrível, gente. Ele começou a vida dele digital nas redes sociais pelo Facebook. Até que um dia, esse garoto resolve simplesmente postar uma foto dele com um cartazinho lá e ele começa a postar que ele está doente, que ele está com câncer, que ele não tem dinheiro para se cuidar, que ele está sofrendo muito. Um rapaz muito jovem. Automaticamente, essas imagens começaram a viralizar dentro do Egito, na internet, e as pessoas começaram a ficar muito comovidas com a história dele. Até que ele conseguiu atingir um público, não só no Egito, mas em alguns outros países árabes também. E as pessoas, assim, tipo, nossa, um rapaz tão jovem, lutando contra uma doença tão ruim, uma doença tão... Porque aqui, o nome do câncer também, eles nem chamam essa palavra pelo câncer, eles chamam de rabiz, que é a doença traiçoeira. Então, eles têm muita comoção com uma pessoa, muita piedade para uma pessoa que tem essa doença. Daí, gente, esse menino pegou, começou. Ele começou a ficar muito famoso nas redes sociais e ele começou a postar imagens dele, vídeos, ele chorando com a cartela do remédio na mão e jogar o remédio e falar, eu não sei mais o que eu faço, o remédio não está mais fazendo efeito, eu estou morrendo. E aí, os programas de televisão começaram a entrar numa comoção e levaram esse menino para dar várias entrevistas. Claro, o que acontece quando você vai para a televisão, dá várias entrevistas falando que você está morrendo, né? Você fica muito famoso, não você, Deus proteja, né? Mas, no caso, ele ficou super famoso, conseguiu mais e mais seguidores e aí começa a nossa história. Ele começa simplesmente ao quê? Pedir dinheiro. É, ele começa a pedir dinheiro porque ele está precisando fazer os tratamentos, ele é de uma família muito pobre, ele não tem como pagar os exames, pagar os hospitais, fazer as químios, as coisas que têm que serem feitas. E aí, ele começa a arrecadar uma super grana das pessoas. Até que as pessoas começam, quando o negócio já pegou no dinheiro, que está vendo que está tendo muita doação, as pessoas começaram a fuçar no passado dele. Foram, né, gente? Internet, vocês sabem, você postou uma coisa ali, por mais que você apague, o negócio fica registrado na nuvem. Daí, as pessoas começaram a ver fotos dele que parecia que ele estava muito saudável. E daí, as pessoas começaram a ir nos comentários e falar, você está mentindo, você não está doente, você não tem o estereótipo de uma pessoa doente, como que você faz um negócio desse? Como que você usa uma doença, como que você usa uma coisa dessa para falar, para pegar dinheiro? Aí, ele começou, não, 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 até que ele sumiu. Negou até onde ele podia, ele sumiu das redes sociais. Com uns dias lá, quase um mês, sem aparecer de jeito nenhum, responder comentários sem nada, até que um dia ele aparece muito abatido com a mãe dele do lado. E aí, ele fala, vocês não acreditaram em mim, vocês estavam falando que eu estou mentindo para vocês, me acusando de mentir para vocês. Então, se vocês não acreditam em mim, escutem a minha mãe. Claro, né, gente, aqui no Egito, pai e mãe, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, pai e mãe aqui no Egito são, assim, são coisas muito sérias, é muito respeitado. Então, assim, tem uma, realmente uma, uma voz ativa. O que essas pessoas fizeram? Assistiram o vídeo, a mãe dele falou, vocês estão prejudicando o meu filho, como que vocês fazem esses comentários de ódio, maldoso, como vocês podem fazer isso, ele piorou, ele teve uma recaída horrível, meu filho quase foi, quase que eu perco o meu menino, meu menininho, blá, blá, blá. Aí, as pessoas fizeram, não, peraí, o negócio realmente é sério, a mãe dele está chorando, está sofrendo, dá para ver que os dois estão abatidos, ela não iria, uma mãe, uma senhora, não iria fazer um papelão desse de vir para as redes sociais falar isso. Aí, começou de novo, as pessoas deixaram, ficaram super comovidas com a história da mãe, do menino abatido, até que ele foi convidado por um grande site aqui, que tem de médicos, de uma junta médica que, nessa quarentena que nós tivemos, né, eles estavam utilizando isso para estar ali abrindo com pessoas que têm doenças em caso terminal, doenças muito graves, para poder tentar ajudar, pedir ajuda, acolher dinheiro para essas pessoas, para poder, essas pessoas poderem se tratar, enfim, um site muito legal. Esse site pegou, fez uma live com esse menino, com o Hamad Amsan. Fizeram essa live e na live ele falou que ele estava muito doente, que ele precisava realmente de ajuda, porque ele não tinha condições, ele não podia mais trabalhar, porque ele já estava numa fase que o corpo dele estava muito debilitado. E aí, ele apresentou vários exames e várias fotos, vários posts dele, doente, no hospital e blá, blá, blá. Até que uma das pessoas que estavam na live, uma senhora, uma médica também, ela estava assistindo a live e ela reconheceu aquelas fotos e aqueles exames, que era de um paciente dela. Aí, ela automaticamente ligou para os diretores dessa rede social, dessa live, e falou com a médica responsável por aquela live. E aí, ela falou, olha, vocês têm que investigar esse menino, porque esse menino, ele apresentou, os laudos que ele apresentou são de um paciente nosso, aqui do hospital. E aí, a médica mandou, por via WhatsApp, todo o laudo que o menino eu tinha mostrado na live dele com esse, junta médica, mandou o laudo para essa pessoa, e essa pessoa, essa médica responsável pela live, olhou e fez, meu Deus do céu. E aí, ela ligou para o Muhammad, para esse menino. Ligou e falou, o que está acontecendo? Aqui nós tivemos uma denúncia, e mandou para ele também, por WhatsApp, aqui, todos os seus laudos, tudo que você apresentou para a gente nessa live é desse fulano de tal, desse paciente, que não foi divulgado o nome por questões óbvias. Daí, ele falou que não, que é impossível, que aquilo ali, como que as pessoas fazem isso com ele, que ele é um menino simples, só porque ele não tem condições, blá, blá, blá. Ela falou, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, você vai trazer todos esses laudos pessoalmente, eu quero verificar tudo e te fazer novos exames, eu vou estar junto com você, eu vou estar te ajudando. Ele se recusou, pegou e sumiu. Passaram, assim, duas semanas, ele liga para essa médica de novo, ele falou assim, olha, eu tenho sido muito atacado nas redes sociais depois que vocês falaram que não se responsabilizavam pelo meu caso e depois que vocês falaram, porque, claro, né, gente, o site foi lá e fez um post dizendo que eles não se responsabilizavam e que eles não tinham até total garantia, que eles não tinham pego os exames na mão e que eles não tinham garantia de que aqueles exames eram verídicos. Então, o que aconteceu? Esse menino foi simplesmente atacado. Aí, ele liga para a médica de novo e aí ele fala, ela fala, então traz os exames que está tudo bem. Aí, ele começa a ameaçar a médica e aí ele fala, eu não tenho câncer, eu tenho AIDS. Aí, ela ficou chocada, ela falou, AIDS? Como? Isso é uma doença muito séria, você precisa se tratar, você precisa se cuidar, você não pode tomar remédio para câncer sendo que você tem AIDS. Aonde você está se tratando? Aí, ele, ah, no hospital, qual é o nome do hospital? Ele falou, ah, não posso falar. Como não pode falar? Quem é o médico? Ah, é o senhor, doutor Munir. Munir o quê? Ele falou, ah, não lembro o nome. Aí, ela falou, olha, você não pode fazer isso, você está mentindo. Aí, ele fez o quê? Ele pegou e ameaçou a médica de morte. O que a médica fez? Desligou o telefone, foi até a delegacia mais próxima, fez um boletim de ocorrência e contou toda essa história que eu estou contando para vocês. Resumo da ópera, gente. Foram fazer uma investigação, ficou, tipo, duas semanas a polícia, porque aqui no Egito a polícia é rápida, tá, gente? Não é igual no Brasil que fica um tempão para, pelo menos, todos os casos que eu já acompanhei na internet não tem fim, né? Nunca acaba, fica anos até ter um desfecho. Aqui não, aqui é papum. Aí, pegaram, descobriram que ele simplesmente fez tudo isso por duas coisas, para ganhar fama. No início foi fama, não foi dinheiro. Só que aí ele viu, quando ele já estava famoso, ele viu que ele tinha a possibilidade de ganhar dinheiro. E aí, gente, é aquela coisa, né? Trair, coçar é só começar, né? Ele, quando ele viu que ele estava ganhando muito dinheiro com aquilo, ele foi, embarcou e a mãe dele embarcou junto com ele. E aí, isso deixou a população chocada. Agora, me fala aí, o que vocês acham dessa história? Isso acontece, gente, no Brasil, desta forma? Ele está preso, tá? Ele está preso por estelionato, não sei o que, não sei como é que chama essas coisas aqui, mas ele está preso. E a mãe dele vai responder por cumplicidade, não sei o que lá. Eu não sei como é que fala, mas a mãe vai ser punida e o menino já foi punido, está preso. Agora, a terceira história é de uma youtuber de games. Ela tem milhares de 5 milhões de seguidores, tem uma rede social bombadíssima, super engajada. De repente, ela me faz um vídeo fazendo esse gesto que vocês estão vendo aqui na tela. Só que esse gesto, gente, tem um significado. Esse gesto, eu não sei se é no mundo inteiro, tá? Mas aqui no Egito, nos países árabes, quando eles fazem esse gesto que vocês estão vendo aqui com a mão, é um gesto pedindo socorro. Então, as pessoas agora, esse vídeo saiu ontem, quer dizer, hoje de madrugada, as pessoas estão empolvorosas, porque ela é muito famosa, e as pessoas querem saber o que ela está querendo dizer com isso. Aí são duas opções. A, será que ela fez isso somente para ganhar mais seguidores e as pessoas ficarem falando dela, como eu estou aqui falando com vocês, sobre ela? Segundo, B, B, ou ela realmente está sendo ameaçada por algum motivo e está pedindo socorro com esta forma. Porque esse gesto é um jeito de você pedir socorro em vídeo quando você está em perigo ou sendo ameaçado. Então, me fala aí, o que você acha que vai dar esse... Qual vai ser o desfecho dessa história dessa youtuber, da Om Saeed? Vocês acham que ela está só atrás de views e likes? Será que realmente, gente, nós chegamos a esse ponto? O mundo inteiro está fazendo coisas para ganhar likes e views? Será? Ou será que ela é mais uma coitada que está sendo injustiçada e perseguida por algum motivo, simplesmente por ser uma mulher e estar no YouTube, com muitos seguidores? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Um beijo. Fui.